Antes desse vídeo começar, cara, já vem aqui e se inscreve no canal se você não for inscrito, a gente acabou de bater 86 mil inscritos e a gente tá chegando perto da meta de 100 mil, então aproveita e se inscreve aqui pra você não perder nada que eu posto aqui no canal, afinal saem 3 vídeos por dia e eu não acho que você vai querer perder, são 3 vídeos todos os dias aqui nesse canal lindo de maravilhoso que você pode entrar e acompanhar, beleza? Então vamos lá, mano, porque hoje é um vídeozinho de Gloopie se mostrando pra vocês o nível máximo do joguinho. Seguinte, piazada, tamo aqui já no joguinho nível máximo, mano, estou aqui ó, combate de ouro, sei lá o que, mano, estou aqui nível 3000, que é o nível atual máximo do jogo, estou com uma fruta nova, mano, que é a Fênix, que eu optei por acabar usando ela agora, já que eu tô nível máximo, não preciso farmar, tá ligado? Eu tô usando a Fênix, a galera vira e mexe e recomenda ela, eu tô achando ela muito boa, tá ligado? Tá bem de boa pra opar, eu consigo matar o Qt aqui, por exemplo, bem fácil, o dano do R aqui da Fênix é bem bom. A gente tem regen também com a Fênix, o que é bem interessante, como eu já tenho alguns pontos aqui por estar nível máximo, eu posso bater também com a Ioro, tá ligado? Então ainda facilita mais ainda meu bagulho. Fora também, mano, aqui ó, minha vida desceu um pouquinho, parça, é só me regenerar aqui depois. E eu fico batendo aqui simplesmente com a Ioro, mano, tá ligado? Aí depois aqui eu ativo a Ioro, aperta aqui, ó, morreu. Tá ligado? Não tem erro, mano, realmente não tem erro, velho. E eu queria falar pra vocês que amanhã vai sair aqui um vídeo, mano, no canal, aqui no Gloopiece doando frutas. Vocês podem ver que eu tô pobre, cara, eu tô com só 120k, coisa que eu já tava com mais de um milhão. Eu doei várias frutas boas hoje, eu vou postar o vídeo pra vocês amanhã. Quando eu for doar frutas, eu vou estar avisando lá no meu Instagram e no meu Twitter, tá? Hoje avisei pelo Twitter porque tava mais prático pra mim. Então me siga lá, cara, pra você não perder nenhuma dessas notificações. Não tem como eu ficar avisando muito aqui pela aba comunidade do canal, porque se eu postar muita coisa aqui dá uma prejudicada. E eu pretendo dar vários, fazer várias doações. Então me siga lá pra ficar mais fácil, tá? Pra gente poder fazer as doações de fruta. Hoje eu mandei as frutas pra várias pessoas. Entrei aqui no servidor com elas, acharam um print comigo, foi bem legal, foi bem bacana. Tá tudo isso lá no videozinho, eu vou mostrar pra vocês o da manhã, beleza? Então já fiquem bem atentos aí. E, cara, eu vou simplesmente aqui nesse vídeo, mano, mostrar pra vocês, tipo, se vale a pena ou não. Toda a minha experiência aqui com o jogo, se eu achei da hora, tá ligado? Bem, vamos lá, manos. Basicamente, eu comecei a gravar um gloopice aí, mano, do nada. Basicamente, o inscrito pediu uma hora e eu pensei, véi, vamos gravar, né? Não tem por que não gravar. E quando eu gravei, foi teoricamente a boa da primeira vista. Eu comecei a gravar muitas vezes o jogo aqui. Vocês foram curtindo muito ele. Na época que eu peguei ele pra gravar, ele tava com 100 players. Hoje em dia ele tá com 2, 3 mil, eu não sei se é culpa minha o jogo tá assim, mas eu fico bem feliz que o jogo tenha crescido, tá ligado? E várias coisas andam acontecendo de bom aqui no jogo, os staffs tão atualizando. Eu não tenho contato com o admin, tá? Pra quem pergunta, eu não tenho. Até porque eu acho que o admin, acho que é da tailandês, sei lá, mas eu acho que ele, ele não é nem, tipo, só dos Estados Unidos, eu não sei nem sei. Tipo, em inglês ele deve falar, mas sei lá, eu não sei como arranjar o contato desse cara. E pra, tipo, ia ser legal poder ter. Isso ia ser muito bacana, mas... Jono Tango, Jono Tango, o contato dele. Então, não tem como. Mas aí, o criador do Gloopies, caso você esteja vendo esse vídeo, ou caso você seja um representante brasileiro do Gloopies e esteja vendo esse vídeo, assim, ia ser legal trocar uma ideia com o dono, né? Mas... Mas tá valendo, rapaziada. Basicamente, mano, eu achei que o jogo ia ser bem ruim, mas na verdade ele é bem divertidinho, ele é bem simples. Ele acaba sendo viciante na hora de upar. A gente pode ver que graficamente e tudo mais ele não é tanta coisa, mas ele é interessante se jogar, tem muita fruta, dá pra você testar. O jogo atualiza frequentemente, tá ligado? Então você pode simplesmente ficar indo de gameplay todas as horas. Tem várias frutas diferentes, cada uma com seu estilo próprio. Em questão de combate e raça, são coisas que ainda não tem muito aqui no jogo, mas eu vejo que o jogo ainda tem um grande potencial, tá ligado? Porque eu vejo o Gloopies mais como uma espécie de beta, como um jogo que ainda não foi terminado. Porque, mano, eu já imaginei se ele adicionasse mais coisas como raça, outros estilos de combate, eu acho que ia ser bem legal. Eu acho que talvez sejam coisas que possam vir numa próxima atualização, até porque eles manjam muito de fazer atualização rápido. Até porque, mano, só na última atualização veio 4 frutos, a coisa que, quando vem, o único jogo que tem a competência de trazer 4 frutos de uma vez é o King, que sempre traz updates incríveis também. Coisa que é possível aqui no Glooie. No Glooie também, mano, você não precisa pagar pra nada, tá ligado? A única coisa que é paga, não dá pra pegar aqui, é o Barakinko que eu tô usando, que é o Striker. Strider, Striker, whatever. Mas, mano, não tem problema não, tá ligado? Ele dá uma ajudada aqui, obviamente, pra quem usa uma fruta que não voa e tal. Ele é interessante, mas você não precisa ter ele pra poder jogar o jogo, mano. Você precisa só jogar de boa. O Haki do Rei, você consegue ir matando lá o Qyuti. A Yoro, você consegue ir matando o Mihawk aqui. A True Yoro, você consegue ir matando o cara ali na arena. Outra espada, você consegue ir aqui. Outra coisa, você consegue ir aqui, tá ligado? Então, ou seja, nada tu precisa pagar, cara. Nada, só o barquinho. E o barquinho não é uma coisa essencial. Tipo, nossa, quem tem o barco é muito mais forte do que quem não tem. Não, não tem nada a ver, tá ligado? A única coisa que vai mudar mesmo é a velocidade de locomoção. Coisas que algumas frutas, como, por exemplo, Light Light, já podem suprir pra vocês, saca? Fora que conseguir fruta aqui também é um jeito bem simples, cara. Você não vai ficar se matando pra tentar conseguir uma fruta, que nem em alguns outros jogos, né? Que você fica 15 horas lá pra vir uma fruta, só vir uma suki. E no final aqui, mano, as frutas também spawnam do jeito muito tranquilo. Spawnam a cada 5, 10 mil dos locais variados aqui no mapa que você vai pra pegar, tá ligado? Outra coisa interessante aqui também é que os servidores VIPs são gratuitos, ok? São gratuitos, então você pode criar um servidor VIP assim que nem o meu aqui. E jogar sozinho, caso você não goste de jogar no público, porque alguém vai provavelmente te matar. Você pode ficar jogando aqui que não tem nenhum problema, tá ligado? Técnicas de farm up aqui são bem tranquilinhas de fazer. Em um dia você consegue pegar nível 1000, 2000, tá ligado? Esse daqui não é um jogo pra você se focar 100%. Eu acho que é um jogo mais pra você se divertir, passar um tempinho aí nele, tá ligado? Tipo, ah, não tem nada pra fazer, vamos jogar um Gloopice. Você chama os seus amigos, você cola aqui, dá uma opada, caça umas frutas, que eu acho que vai ser bem legal, tá ligado? Outra coisa também, mano, é que minha nota final pro jogo aqui, tá ligado? Até então é um 8. Não pelo quesito gráficos ou bem feito assim, tipo, ah, porque a gente sabe que ele não é, tipo, uou, bem feito, assim. Mas, mano, pelo menos de diversão, de... Mano, eu gostei bastante, tá ligado? Eu pude ficar aqui nele, passando horinhas nele. Opei bastante, tanto que eu tô nível máximo no jogo. Joguei bastante, peguei algumas coisas. Não tenho todos os itens do jogo, falta dois pra ter todos os itens do jogo. Eu tenho o Haki do Rei e essas coisas. Mas ainda falta o... A True Yoro e a... E a Bicento, tá ligado? Que tá difícil de dropar, hein? Mas, tipo, fora isso, eu tenho tudo do jogo, então tá bem da hora ainda. O jogo vai atualizar provavelmente frequente. Então, sempre quando ele tiver atualizações, eu vou trazer aqui pra vocês. Até porque é um dos jogos que mais ficou icônico aqui no canal e eu não esperava que fosse assim. Sempre quando eu posto um vídeo chamado Ano Pistró, você já vem correndo, velho. Porque vocês curtem ver, né? Vocês curtem ver o que aconteceu com o jogo, se tem alguma atualização ou alguma novidade. Eu pretendo fazer que nem aquele youtuber gringo loucão, tá ligado? Que manda aqueles vídeos lá, mano. É, acerte... Acerte o nome disso aqui. Acerte de qual personagem esse anime que eu te dou uma fruta aleatória, tá ligado? E os caras fazem os vídeos assim, mano. Eu acho legal, tá ligado? Entrar no servidor público e fazer isso, mano. Eu acho que ia ser bem bala. Eu acho que ia ser até bem divertido, tá ligado? Basicamente é isso, família, que eu tenho aqui pra falar pra vocês sobre o jogo. Basicamente esse vídeo aqui é um agradecimento pro jogo, porque ele foi bem divertidinho. E é isso, manos. Peguei nível 1000. Quer dizer, nível 1000 não. Peguei nível máximo 3000. Vamos esperar aqui as próximas atualizações pra gente, mano, deitar aqui no joguinho, tá ligado? Então é isso aí, pessoal. Já escorrega o likeão, escorrega a sua inscrição aí. É isso aí. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho